Isto vai picar, isto vai picar, é angola, não é gente como é, picante, isto, vai aqui para o peixinho. Aquilo foi para o pote, essas das mutabas aí, está tudo aqui feito, está tudo aqui, olha essas verduras, um peixinho, que maravilha, agora, vou misturar mais, tem mais, tem estas peixinhas aqui, vocês estão vendo estas peixinhas ali, você vai chamar o barginho, o barginho é pequenino, vamos lavar aqui os albatinhos pequenos, vamos lavar aqui os albatinhos, falta muita coisa ainda, também faltava o óleo da palma, faltava o funge, vamos fazer isto, agora vamos filmar, então, qual é a tua? Vai cortar isto assim, como você quer, uma, vai cortar isto em dois, ficaria em quatro, assim, né? Deixa assim, bom, tá? A gente vai fazer aqui os pendelões, vou ali para cima, vou botar aqui, isso é uma comida que vai dar com um funge ou um pirão, pá! Funge ou pirão! Tipo... Aham, aham, aham... Tem parte direta, tem as coisas, tem das camuturas, tudo aqui bem feitinho, meu! As camusais, as cozinhas, pois, como vemos, coisa que está a correr bem! Bem, preparação, listo, aquele tacho bonito que tá ali, tá tudo ali pra dentro, assim, E era por tempo que a amargura me deixava ficar tão triste, ao pensar em você sonhando ontem à noite, Você me deu alegria, aí está, aqui pra dentro, não, 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 não podia faltar, não podia faltar, Tomate, tu acho que é esse, não tem, não tem, não tem, não tem, não tem, não tem, não tem. Tomate, tu tomate. Es que é uma tomate. Tchonha. Tomate. e agora vamos o chefe vai me dizer assim você é maluco mas eu é que sou o chefe hoje aqui da cozinha vamos lá ver aqui vamos fazer assim não sabe a nada isso é só uma preparação isso a gente faz tudo ao mesmo tempo a partir de agora com bunhal quem é que está na cozinha hoje sou eu e vou dar suco da amargura e na cozinha hoje sou eu você me dá suco da alegria você tem que nos ensinar ensinar cortar quatro tomates ao mesmo tempo só tem dois tá falando em quatro agora a gente vai virar um bocadinho aqui do lado agora a gente vai fazer aquilo que a gente quer fazer e fica assim que está aqui em dois lados assim é para apanhar aqui o fogão tá e agora vai estar nos 15 anos e o resto vem depois depois são as batatas temos aqui uma coisa para um gênero de boiom boiom e fazer o boiom e por aqui um destes boioms aqui né então que é para contemplar aqui a dois boioms dois boioms dois boioms dois boioms vamos meter aqui o óleo já que ia dar óleo pleno a cozinha com o tio fernando pleno a cozinha com as mulheres com o tio fernando ahi só isso é tudo as compras de hoje só da breza para ir com isso agora aqui o segredo está aqui peixinho fresco peixinho fresco agora primeiro a gente vai fazer a samboioja a gente vai fazer a samboioja vou vos mostrar vou vos mostrar como é que se faz a samboioja vou ver que eu fechei o macroel o macroel e daqui umas lulas macroel e umas lulas macroel macroel vamos lavar vou lavar o peixinho o peixinho aqui lavadinho aqui agora que a gente vai começar a conversar o que vai ali para dentro primeiro vai ser o tomate o tomate foi primeiro vou espreitar o pochê outra coisa vou espreitar o pochê o pochê uma coisinha de pau 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 um pouquinho maravilhoso pau o pochê o pochê o pochê o pochê o pochê agora acho que nessa queria vir mais aqui para frente o pochê o pochê o pochê o pochê o pochê o pochê sobrinho vamos cozinhar aqui com o tete e o pochê o tomate primeiro a medida de quanto para o tomate e vamos avaliar o peixe o peixinho o peixinho o peixinho o peixinho Vamos pôr aqui o peixinho, vamos pôr aqui os calamares aqui, né? As louras aqui. Chefs, atenção! Eu tenho certeza que meu amigo, Chefs Chris Watson, gostaria de fazer isso aqui. Nós fazemos em casa, em casa. Vou ler bom, de bouillon, repor de bouillon, 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 vou pôr o bouillon ali, assim, assim. A gente podia dissolver isto com água quente, se a gente quiser. Eu vou te explicar porque. Assim, o bouillon se desfaz sozinho. Aposto que aí, Chefs, a ver isso que já estão dizendo assim. É! Tá errado! Você devia dizer, calma, queita, pra temer-o. Isso é de bom, mas que eu quero dizer aqui. Este é o do dia. Uma gurgia feita maneira, é como um queijo numa gatoeira. Vem, bouillon já sabe fazer toda ali, entendeu? Por isso é que ele se chama de bouillon. Tá vendo? Isto. Não é nada. Há muita gente a fazer aí vídeo de comida, mas isto é minha refeição só. Pimenta, quem come 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 me. рублей, queira, pimenta. header. Ement.